Já que todos sabem, quem topa ser o combatente da trangueira! A gente entende a camada. Então a tampinha de garrafa, é tampar a caixa d'água, são os pneus, o ralo, a água atrás da geladeira, a calha, o vaso. A gente entende a camada, sem água parada, o cinto vai morrendo, esse mosquito eu vou matar.